As atividades do ano letivo de 2021 da Escola Superior da Magistratura de Alagoas foram abertas oficialmente pelo presidente do Tribunal de Justiça, Cléver Rego Loureiro, durante a aula magna da ESMAL, que aconteceu de forma virtual. Declaro aberta a sala inaugural e desejo a todos que Deus nos ilumine e que possamos colher frutos dessas aulas que, de certo, virão. O evento aconteceu por meio da plataforma Zoom. Os professores Daniel Neves e Rogério Sanches foram os palestrantes da aula magna.